Ping Pong Vou caçar Vou caçar Foge, foge São de salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge 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 É São de salvos São de salvos São de salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Vovó Sim? Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Espera, espera! Titiá! Titiá! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge 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 São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge Foge São os e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Tubarão Tubarão Dançarino Assustador Agitando Oh, sim! Estamos sim! Foge! 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 É o fim É o fim De novo, de novo É o fim É o fim É o fim Ah, sim! Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Só uns e salvos São se salvos São se salvos São se salvos É o fim É o fim É o fim É o fim É uma marimba É uma flauta É um trompete É um contrabaixo Pianissimo Crescendo Fortíssimo Tremadora Orquestra 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa noite Bebê E bons sonhos Dorme, dorme Dorme, dorme Dorme, dorme Boa noite Bebê Amigos! Mamãe Querido Papai Querida Meu velhinho Meu docinho Te amo de manhã E de tarde também Eu te amo de noite Feliz dia dos namorados Feliz dia Namorados Feliz dia Namorado Te amo Eu te amo Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Morre, morre É Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve É o fim É o fim É o fim É o fim Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no YouTube Tubi